Eric, num país com uma carga tributária tão alta, juros elevados, uma legislação trabalhista de 1940, é possível para o empresário brasileiro pensar em competitividade? Olha, realmente os desafios para o empresário brasileiro são muito grandes. O Brasil tem realmente, eu diria que quatro grandes desafios a vencer na área da competitividade para permitir que as empresas brasileiras possam capitalizar no fato de que o brasileiro tem um talento empreendedor muito forte, muito evidente. O primeiro grande desafio é a questão educacional. A gente hoje tem uma carência absoluta de formação de profissionais em diversas áreas. O mercado hoje está aquecido e a gente sente falta de, desde tratorista até engenheiro com PHD. E o grande problema da educação hoje no Brasil é que a pauta sendo perseguida ainda não deu conta de resolver a questão da inclusão dos alunos. Hoje a gente tem somente no universo de alunos em idade escolar de 4 a 17 anos, a gente tem cerca de 8,5% dessa população fora da escola. São alguns milhões de estudantes brasileiros que não têm acesso ainda aos bancos escolares. E os que têm ainda apresentam um desempenho muito ruim, sobretudo os índices de avaliação, os mecanismos de avaliação da performance estudantil. Então a educação é um grande desafio. Impossível a gente concorrer em condições de igualdade com o sul-coreano, chinês, se o nosso aluno sai da escola com uma formação muito fraca. E as empresas precisam, por conta disso, fazer processos de treinamento e capacitação em company. E quando a gente compara o Brasil com outros países de renda per capita semelhante, nós gastamos mais, as empresas brasileiras gastam mais em formação do que empresas similares de outros países de nível de renda semelhante. E elas poderiam estar direcionando esses recursos para investimento em P&D, por exemplo, e elas têm que, na verdade, suprir o gap da formação. Então a educação é o primeiro ponto importante. A segunda questão é realmente a carga tributária pesada e complexa. Então a gente, comparando o Brasil com países de renda per capita semelhante, a gente deveria estar com em torno de 25% a 28% do PIB em termos de carga tributária. E a nossa carga está acima de 35%. Então realmente é uma carga bastante elevada. E acho que o principal efeito, além dela ser pesada, é a complexidade. Somente na esfera federal, a gente tem uma conta feita pelo BID, de que mudam 31 regulações por dia na esfera federal. Isso significa ou uma lei, decreto-lei, instrução normativa e são sempre novos procedimentos os quais impõem que o empresário se atualize para poder estar simplesmente cumprindo a lei e aí a partir daí fazer negócio. Então a carga tributária é um ponto importante a ser melhorado para garantir competitividade. O terceiro é a questão dos encargos trabalhistas. Como você mencionou, a gente tem uma legislação antiga e um dos efeitos colaterais da legislação é que a gente não consegue ter todos os trabalhadores enquadrados no regime CLT. Então a gente tem ainda mais de 50% da Força de Trabalho Brasileira que não tem, ou em torno de 50% que não tem carteira assinada. E há vários regimes alternativos de contratação. Então hoje muitas empresas contratam as pessoas como PJ, pessoa jurídica trabalhando, é um indivíduo, mas trabalha como pessoa jurídica para ter impostos menores. Ou você tem esquemas de contratação alternativa do tipo CLT Flex, quer dizer, tem outras formas de contratação que simplesmente são um atestado de que o nível de exigência e de imposição sobre o mercado de trabalho é muito alto. E aí as empresas precisam se ajustar para poder ter custos viáveis. E por fim, acho que o quarto ponto importante para a gente olhar, além da questão de regulação, então educação, impostos, encargo trabalhista, o quarto ponto é a parte de infraestrutura. A gente tem ainda no país um custo logístico extremamente elevado. Então se a gente olhar alguns produtos, por exemplo, soja, aço, são produtos os quais o Brasil tem um custo por tonelada menor do que outras economias. Então a soja brasileira custa menos em dólar por tonelada quanto está na fazenda. Quando você embarca, põe a soja no caminhão e começam os problemas. O custo do frete é 15%, alguns estados chegam a ser 18% da carga, países como os Estados Unidos pagam 6,5%, 7%. Então essa diferença de pode chegar a quase 10 pontos percentuais em peso por tonelada, em reais por tonelada ou dólares por tonelada, é o fator chave importante, porque significa que o ganho de produtividade que os empresários podem e vêm fazendo no Brasil do portão ou da porteira para dentro, ele é limitado por esses fatores externos. E aí quando o nosso produto chega no porto para ser exportado, a gente já tem um custo mais elevado. Então acho que esses fatores são os fatores chave que tornam a discussão de competitividade absolutamente emergencial, urgente no Brasil, para a gente conseguir soltar o talento empreendedor do brasileiro e permitir que as empresas possam crescer de forma sustentada. Agora, diante desse quadro, o que o Movimento Brasil Competitivo vem fazendo para tentar minimizar esse impacto todo econômico? Nós estamos seguindo três estratégias nessa frente. Uma delas é voltada para micro e pequena empresa. A gente tem há nove anos uma premiação nacional, chamado Prêmio MPE Brasil, que é uma iniciativa do movimento com o SEBRAE, a Fundação da Qualidade e apoio da Gerdau e da Petrobras. E basicamente o que a gente faz é levar práticas de boa gestão para micro e pequena empresa. Então nós trouxemos a experiência do Prêmio Nacional da Qualidade, que é disputado por empresas médias e grandes no país todo há 20 anos. E nós traduzimos essa experiência naquilo que é a realidade da micro e pequena empresa. Então é o mesmo questionário, os mesmos princípios que orientam, os oito critérios da qualidade que orientam a gestão de excelência nas empresas grandes, nós adaptamos esse material para as empresas de micro e pequeno porte em todos os segmentos. E esse processo de avaliação permite que o empresário que tem uma pequena borracharia, tem uma farmácia, tem uma escola ou que trabalha no setor rural, que ele possa percorrer esse processo de avaliação. É um questionário online, sem custo. E que aponta para o empresário, com um processo de autoavaliação, o sistema devolve um feedback, uma avaliação da gestão da empresa, ele tem um mapa claro de quais são os aspectos que ele precisa melhorar. Seja a gestão do conhecimento, liderança, relacionamento com a sociedade, com fornecedores, planejamento estratégico. Então esse processo de avaliação aponta o caminho a seguir. E o efeito principal desse processo tem sido a gente permitir que as empresas de micro e pequeno porte escapem daquele ciclo vicioso de três anos de vida, entre ter a boa ideia, montar a empresa e quebrar. Então assim, a gente tem observado que as empresas que participam do Prêmio MPE Brasil, elas têm sistematicamente participado dois, três, quatro anos até se tornar finalista e no quinto ano ela é vencedora da categoria. Então existe realmente um processo de, o que a gente chama de curva de aprendizagem, que as empresas estão ficando mais robustas, mais saudáveis, conseguindo crescer de forma sustentável. E o mecanismo de avaliação do chamado modelo de excelência em gestão, que é o conceito por trás desse prêmio, tem permitido então que as empresas se orientem com relação aos fatores-chave para poder crescer de forma sustentável. E isso tem sido uma estratégia bem sucedida. Já passaram praticamente 400 mil micro e pequenas empresas, passaram por esse processo de avaliação nos últimos nove, dez anos. A segunda estratégia que o Movimento Brasil Competitivo tem adotado é a estratégia de apoiar a gestão pública. Hoje praticamente 80% do nosso portfólio é melhoria da gestão pública. Por quê? Porque nós constatamos que adiantava muito pouco trabalhar o aumento de competitividade das empresas do portão para dentro e na hora que eu saio com a minha carga começam os problemas de segurança pública, o frete elevado, como eu já mencionei, a saúde de péssima qualidade, então os colaboradores não conseguem trabalhar porque está numa fila para ser atingido no SUS. Então nós começamos a tentar adaptar as ferramentas de gestão que as empresas usam com enormes resultados nos seus parques produtivos, nas suas funções, adaptar essas ferramentas para dentro da gestão pública, com excelentes resultados. Então iniciamos em 2003 no governo de Minas Gerais, no primeiro mandato do governo Aécio, com enormes resultados. Esse processo se disseminou primeiro para os governos estaduais a partir de 2005, posteriormente prefeituras de grandes cidades começaram a aderir, já temos dez, onze prefeituras que participaram desse processo, e agora o governo federal, especialmente do final do meio do ano passado para cá, em algumas frentes pontuais, tem avançado muito na implantação dessas ferramentas, que basicamente abrangem planejamento estratégico, a melhoria de receita, a redução, otimização de despesas, o redesenho de processos, que é basicamente olhar como fazer melhor ou com mais eficiência, licenciamento ambiental, compra e distribuição de medicamentos, compras eletrônicas, etc. e a gestão de projetos, gerenciamento de projetos de forma profissional com metodologia do PMI. E basicamente o processo funciona assim, a gente capacita um conjunto de servidores, transfere a metodologia, quer dizer, transfere as ferramentas de gestão que dão resultado em empresa para os servidores públicos, e aí o quadro funcional passa a ser capacitado e passa a ter condições de tocar por conta própria, depois de um período inicial de um ano e meio, onde a gente fica com consultoria, tocar por conta própria as diversas iniciativas e aí conseguir uma gestão mais eficiente. Nos últimos cinco anos a gente contabilizou só de resultado orçamentário, que é aumento de receita e redução de despesa, nós contabilizamos 14,5 bilhões de reais, isso é o ganho de receita somado à diminuição de despesa em 10 estados, 11 municípios e dois tribunais de justiça. E eu falei tribunais de justiça, a novidade é que esse processo iniciou no Poder Executivo e hoje está migrando para o Poder Judiciário. Então, a gente fez um projeto, por exemplo, no TJ de São Paulo, a distribuição de processo em primeira instância levava 147 dias, e hoje está sendo feito em 24 horas com o fórum digital, com processos digitais. Então, assim, o ganho de eficiência, quer dizer, cinco meses que resultavam só em papel transitando dentro do tribunal até uma petição chegar na mão do juiz, hoje faz em 24 horas. Então, isso é um exemplo concreto do ganho de eficiência que é possível gerar, além do ganho orçamentário. Então, é uma estratégia que apoia a competitividade, porque ela permite que as grandes demandas que o setor privado tem sobre o setor público, seja a concessão de alvarás, licenciamento ambiental, os pagamentos em dia para os fornecedores do Estado, processos eletrônicos para licitações, compras públicas, etc., tudo isso tem permitido, então, que esse ganho de eficiência acabe se refletindo na melhoria de competitividade das empresas. E a terceira iniciativa nossa, então, a primeira é micro e pequena empresa, a segunda é gestão pública, a terceira é inovação. A gente tem estimulado muito as empresas a trabalhar com o conceito de inovação, especialmente focar na gestão do processo de inovação, porque a gente sabe que a melhoria de gestão, ela dá conta da manutenção do dia a dia, mas o crescimento sustentado da empresa depende de inovação, quem não inova desaparece. E nós procuramos, então, fazer um esforço muito grande de conjugar as iniciativas que já existiam no país, de reconhecer boas práticas, e lançamos no ano passado, junto com a CNI, um prêmio nacional de inovação, que teve mais de 400 projetos já no primeiro ano, e hoje é feito em parceria o MBC, a CNI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio da FINEP, e passará a contar este ano com o apoio do SEBRAE Nacional. Então, isso é uma iniciativa muito importante, porque estimula as boas práticas, estimula o conceito de inovação, e é importante também as empresas pensarem em inovação no conceito amplo. Não é só inovação tecnológica, não é só gerar novos produtos, mas é pensar a inovação em processos, a inovação no modelo de negócio, pensar como o Circo do Soleil, acho que é um exemplo muito rico, quer dizer, uma indústria, um segmento de atuação que estava praticamente desaparecido no mundo, em decadência plena, que era o setor de circo, e vem uma empresa canadense que reinventa o negócio, desenha um novo modelo de atuação e passa a ter um ticket médio mais alto, e um processo de crescimento absolutamente bem sucedido. Então, isso é um exemplo concreto de uma inovação no modelo de negócio. Então, a gente tem estimulado isso com essa iniciativa, e essas três estratégias têm sido todas muito bem, elas somam esforços do lado privado, na micro e pequena empresa, do lado público e do lado de inovação para as empresas de qualquer segmento. Agora, falando um pouquinho das empresas do setor de tecnologia da informação, esse setor tem uma peculiaridade que é, além de contribuir para a melhoria de gestão de processos, qualidade das empresas, ela também precisa competir, principalmente lá fora, no mercado externo. No campo externo, quais as dificuldades que vocês têm identificado para que uma empresa de tecnologia nacional possa realmente competir com o mercado, com outras empresas de outros países? Olha, hoje a gente tem, acho que, duas barreiras relevantes. A primeira barreira relevante que empresas, especialmente as empresas menores, se deparam é a questão linguística. A gente ainda tem na formação, e aí remete àquele primeiro pilar que eu mencionei de competitividade, que é a educação. Como a gente tem que concorrer mundialmente, a gente tem a dificuldade de encontrar mão de obra suficiente com fluência em inglês e outras línguas. Infelizmente, a educação que é dada ainda no país, ela não é uma educação bilíngue. A gente forma com conhecimentos muito rudimentares quando consegue. Se a gente comparar, por exemplo, com o caso indiano, em que, por eles terem sido colonizados pela Inglaterra, o próprio estudante já sai falando, pelo menos funcionalmente, o inglês, a gente já tem uma defasagem, uma desvantagem competitiva grande que o Brasil precisa correr atrás. Então, a gente tem, sim, bons quadros na área de programação, na área de TI, de diversos setores da área de tecnologia de informação e comunicação, mas a gente acaba perdendo a capacidade competitiva, às vezes, pela barreira da língua. A segunda barreira, ela hoje é conjuntural, mas tem se mantido há muito tempo e a gente passa a discutir se é uma barreira estrutural, que é a questão de preço. Quando a gente combina a elevação dos serviços por conta das reposições salariais que existem ano a ano, que é natural no processo, a gente tem ainda uma inflação anual em torno de 6%, 7%, isso se repassa para os salários. Quando você combina esse aumento de custos domésticos com a apreciação do câmbio, quer dizer, o real hoje está muito valorizado, se você pegar, por exemplo, o índice Big Mac, que é o índice que o Economist calcula, a gente está com a valorização de 40%, 42%. Quer dizer, o real deveria estar em uma taxa muito mais acima de 2%, 2,30%, e hoje a gente está com 1,70%, 1,80%, dependendo da conjuntura. Isso impacta muito fortemente os preços, porque a gente tem aumento de custos domésticos e quando eu preciso fazer preço no exterior, eu tenho que pagar esses custos. Quando eu converto em dólar, o meu custo em dólar fica proibitivo. Então, especialmente as empresas que trabalham com exportação de serviços, que é o caso do software, quando você presta serviços para o exterior baseado no Brasil, a gente hoje tem essas duas restrições, a barreira linguística e a questão de preço. E, infelizmente, a questão cambial não sinaliza que haverá mudanças num prazo muito curto. Então, a gente não espera que haja, pelo menos no horizonte dos próximos dois anos, uma mudança significativa em que, por força de mercado, o real passe a ter uma valorização, uma taxa de mercado mais próxima do que seria o equilíbrio. E aí, quando vão pensar isso? Hoje, acho que algumas medidas que foram anunciadas pelo governo no ano passado, no Plano Brasil Maior, com desoneração da Folha, eu acho que elas tentam criar um pouco essa noção de compensação. Quer dizer, claro que as medidas que foram anunciadas, elas têm a ver também com produzir uma formalização da contratação de mão de obra. O setor de TI é intensivo em mão de obra, intensivo em gente. Então, a gente precisa de gente capacitada, com custos competitivos. Acho que as medidas anunciadas no ano passado, elas apontam nessa direção e, na nossa leitura, aqui no Movimento Brasil Competitivo, elas demonstram que o governo federal tem tentado simular os resultados, de desonerar a Folha para esses setores e verificar se isso impacta positivamente no faturamento, na geração de emprego e, portanto, na manutenção de condições competitivas. E a nossa expectativa é que esse movimento possa ser ampliado, como anunciado recentemente, há coisa de duas semanas, com a desoneração de outros setores. Mas, de fato, a gente precisa de uma solução estrutural. E essa depende, tem uma solução de longo prazo, que é a formação, então, a educação forte com treinamento funcional em inglês, que as pessoas saiam fluentes no final do ensino médio, pelo menos. E a segunda parte é rever o equilíbrio macroeconômico para que a gente possa ter, sem mudar o regime cambial, ou seja, sem voltar para um regime de câmbio controlado, que seria um equívoco, a gente poder ter uma taxa de paridade entre o real e o dólar, uma taxa de conversão entre o real e o dólar mais próxima de mercado, que seria aí na caixa de 2,20, 2,30. Agora, na área trabalhista, o movimento tem feito algum trabalho em função de tentar mudar esse quadro na área de tecnologia? Porque a legislação trabalhista, hoje em dia, ela não está enquadrada para o home office, para uma série de atividades que tem no setor de TI, que não existiu em 1940. Quer dizer, vocês têm se preocupado em tentar convencer o governo, o Congresso, a mudar essa legislação, flexibilizar mais para esse tipo de trabalhador? A gente, na verdade, está avaliando a postura do movimento, sempre é uma postura de tentar olhar as condições gerais, independente do segmento. Então, a questão do impacto da carga trabalhista sobre a perda de competitividade do Brasil é um ponto crítico. Então, é uma das quatro pautas que a gente tem avaliado bastante aqui e estudado como avançar. Existe um grupo de parlamentares que tem mais sensibilidade para o tema, que são quem, de fato, está nas comissões de condições de justiça, etc., e quem tem tentado trabalhar essas questões. A gente sabe também que o setor de TI talvez seja o setor onde os desafios são maiores, exatamente pelo quadro que você mencionou, por a gente ter outros regimes de trabalho que não são os regimes convencionais do trabalho das 9 a 5 ou das 9 a 6 no escritório, como home office, etc. E aí, como compatibilizar isso com uma legislação defasada, eu acho que é um tema central e sobre o qual a gente tem se debruçado. Não tem resposta simples, mas a gente tem tentado olhar quais os principais pontos, especialmente olhar que tipo de desoneração é possível fazer, que impacta relativamente pouco no ponto de vista de geração de caixa por tesouro e melhora a eficiência das empresas, diminuindo o efeito cascata. Uma das coisas que a gente tem estudado em alguns setores é o efeito da carga trabalhista sobre o conjunto da cadeia quando você tem uma cadeia de produção longa, em que os encargos vão sendo repassados etapa por etapa. Então, a gente está concluindo esse estudo e espera poder divulgar esses números ainda, até metade do ano. O ministro Mercado, antes, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, ele fez um levantamento e, na questão da inovação, ele disse que as empresas privadas não estavam investindo em inovação, que o maior investidor seria a Petrobras. Como é que se pode fazer, que trabalho tem que ser feito hoje em dia para que as empresas realmente pensem na questão da inovação? Como você disse, não apenas em desenvolver novos produtos e serviços, mas também olhar para o campo interno, para a gestão mesmo do seu serviço, do seu trabalho. Em primeiro lugar, eu acho que é difícil, tem que qualificar um pouco a afirmação de que as empresas não investem, porque é difícil fazer uma afirmação pela média do Brasil, uma afirmação geral. O Brasil é muito heterogêneo. Então, a gente tem empresas de ponta extremamente inovadoras e que estão fazendo mudanças não só em produto, como em processo, aqui no exterior. Da mesma forma, é difícil, por ser difícil generalizar, a gente tem que olhar onde estão os bons casos e onde a coisa pode melhorar. A gente hoje tem, inclusive, em algumas empresas que nasceram brasileiras e hoje se tornaram multinacionais, ou empresas brasileiras que trabalham no mundo todo, a gente está, inclusive, exportando uma cultura de gestão que é tipicamente brasileira, de gente que é muito eficiente, muito focada em meta, resultados, e que tem levado essa cultura para o exterior. Então, assim, isso é um processo de inovação do ponto de vista da gestão de processos. Ao mesmo tempo, o que precisa melhorar, acho que tem várias frentes importantes. A gente hoje ainda tem no Brasil uma articulação muito fraca entre academia, setor privado e governo. Então, assim, a tripla hélice do desenvolvimento, ela é pouco articulada no Brasil. Então, se a gente olhar, o volume de recursos que se aplica em pesquisa, ele não necessariamente se traduz em patentes, em novos produtos, novos processos, portanto, em inovação, porque muitas vezes o recurso que é colocado em pesquisa é um recurso colocado em pesquisas que não estão vinculadas ao mercado. Eu não acho que a pesquisa tem que ser escrava do mercado, não é isso? Mas, assim, tem que haver um direcionamento, um foco maior para que a gente possa canalizar recursos onde a gente pode gerar valor agregado. Então, assim, se a gente olha o volume de patentes do Brasil, ele é muito baixo com relação a países de renda per capita semelhante. Então, isso é uma crítica permanente. Embora a inovação não seja só patentes, é bom deixar esse ponto claro, é patente e mais coisa, mas a patente acaba sendo uma proxy, um indicador indireto muito relevante. Então, a gente precisa aumentar essa parceria para poder gerar mais inovação. Eu acho que do ponto de vista de conscientização das empresas, eu acho que hoje há um movimento muito amplo. A própria mobilização hoje liderada pela CNI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, da qual nós fazemos parte no movimento Brasil Competitivo, é uma iniciativa concreta de identificar os principais gargalos, identificar os principais pontos de cooperação entre governo e setor privado, e entre academia, governo e setor privado, para que a gente possa fazer com que essa confluência de esforços gere uma ampliação da consciência do empresariado pela necessidade de investir em inovação, pelo maior foco da pesquisa acadêmica em geração de valor, e pelo compromisso do governo também, no sentido de colocar à disposição do mercado fundos, que são fundos direcionados para geração de pesquisa. Hoje o que a gente tem é uma dificuldade até de acesso à informação. O empresário, quando conhece os fundos disponíveis na FINEP, no MCTI, etc., não consegue acessá-los, porque não sabe como preencher os questionários, acha que é muito burocrático. Então, existem recursos, eles são pouco mobilizados por conta de haver desconhecimento ainda das empresas brasileiras sobre essas fontes. Uma outra questão que eu queria levantar com você, a decisão do governo de privilegiar uma parte das suas compras para empresas de capital nacional ou para a indústria brasileira, isso, de certa forma, também contribui para elevar a competitividade dessas empresas? Certamente isso significará um volume de demanda mais alto. A gente sabe que várias empresas se prepararam, inclusive prevendo o investimento que a Petrobras, por exemplo, sozinha vai fazendo o pré-sal, que é muito significativo. E o fato de haver compras domésticas favorece essas empresas locais. De qualquer forma, eu acho que esse é um tipo de procedimento que tem que ser temporário. É um procedimento para dar um aumento de faturamento, permitir que as empresas ganhem escala, e o ganho de escala de algumas empresas, e a necessária fusão, junção em joint ventures, etc., que será fundamental para que as empresas brasileiras possam atender o volume de investimentos a ser feito no pré-sal, eu acho que é um exercício temporário interessante, porque você tem benefícios econômicos de eficiência com ganho de escala. Você passa a ter capacidade de investir em inovação, você passa a aprender com expertise complementares que antes uma empresa que faz um produto só não conseguia gerar, e quando ela faz uma joint venture ela acaba aprendendo no processo. Então isso estimula o processo de crescimento no volume de negócios, e esse crescimento é positivo. Eu acho que, do ponto de vista de política de longo prazo, eu acho que não deve haver, do ponto de vista de eficiência, uma vinculação fixa com uma percentagem de produção nacional, sob risco de a gente ter muita tendência a voltar a um regime que já existiu no passado, por exemplo, da lei de informática, onde a gente fechou praticamente o país por 10 anos, e não produziu nenhuma indústria relevante como resultado desse fechamento. O que a gente produziu, na verdade, foi uma perda de acesso a mercado externo, a conhecimento, a processos de inovação que já estavam andando no exterior, e a gente deixou de formar gente no Brasil para tentar produzir computadores localmente, e isso nunca aconteceu de forma relevante. Ou seja, é uma medida boa, mas se ela for muito pesada, cria-se uma nova reserva de mercado. Exatamente. Você corre o risco de fechar a economia, e a gente trabalhou, o Brasil tem, se a gente pegar em termos do percentual do PIB, o grau de abertura da economia brasileira ainda é baixo, pelo tamanho da economia. Então, é uma economia continental, com um mercado interno muito grande, que ainda tem práticas de comércio exterior arcaicas, então nós temos procedimentos de aduana que são muito antigos, regulação trabalhista na área específica de comércio exterior, muito atrasados. Se a gente comparar com a eficiência do regime de comércio exterior portuário, dos principais países que transacionam com o exterior, hoje Singapura, Rotterdam, entre outros, o Brasil está muito atrás. E eu acho sempre um risco a gente pesar a mão demais para fortalecer a produção doméstica e poder caminhar na direção de um fechamento da economia. A gente já trabalhou dessa forma no passado, e a abertura, ela gera uma certa intolerância com a ineficiência. E essa intolerância com a ineficiência é extremamente positiva para o desenvolvimento. Uma última pergunta. Em função dos grandes eventos esportivos que nós teremos nos próximos anos, como é que o movimento Brasil competitivo vem trabalhando com essa agenda de forma a tornar as empresas nacionais capazes de enfrentar a concorrência que virá de fora? Eu acho que os jogos são uma grande oportunidade, especialmente para a micro e pequena empresa. A gente tem feito especialmente esse trabalho na área de micro e pequena empresa, tentando mostrar que os ganhos gerados, por exemplo, pela Copa, não estarão localizados somente na cidade-sede. Você vai ter os chamados base camps, que são as cidades que vão abrigar os times durante a época de treinos, que são 30 dias em que essa seleção do exterior vai ficar naquela cidade. E mesmo o município que não abrigou uma seleção, mas é vizinho, ele pode formar mão de obra que vai prestar serviços naquela cidade onde a seleção da Alemanha ou de qualquer outro país vai estar localizada. Então, o volume de negócio que pode se gerar é muito significativo. E é um volume de negócio que vai implicar, sob alguns aspectos, em efeitos de longo prazo. Por exemplo, eu vou precisar capacitar pessoas para ter fluência em inglês, desde o atendente em um hotel, motorista de táxi, uma pessoa que presta serviço. E essa pessoa, depois que aprendeu, passa a ter um nível de competitividade, de produtividade muito mais alto, porque ela passou a ter acesso a informações que ela antes não tinha por não ter a fluência. Então, tem vários aspectos em que não será só um salto de curto prazo. Não vai ser só uma demanda para produzir camisetas ou brindes, etc., que vão ser feitos durante os jogos, mas alguns desses investimentos vão ser investimentos que vão reverter para o país no longo prazo e são interessantes. Ao mesmo tempo, a gente tem tentado olhar, do ponto de vista da gestão pública, como manter sempre um critério de eficiência. E aí é importante olhar a questão de transportes aeroportuários, a questão de mobilidade urbana, que é um debate que nós estamos fazendo aqui, a questão das obras nos estádios, para acompanhar esse processo e garantir que a gente possa evitar a construção de elefantes brancos, mas fazer obras que deixem um legado importante para a comunidade brasileira. Acho que a palavra-chave nesse processo é olhar o legado e a qualidade desse legado que fica para o país. Os serviços de telecomunicações, eles estão conseguindo acompanhar o ritmo que as empresas precisam para poder chegar a um nível de uma competitividade até mundial? A gente tem soluções, de novo, é difícil falar no quadro geral. Acho que a gente tem soluções, tem muita diversidade entre as cidades no país, mas hoje uma das áreas em que o investimento em infraestrutura está andando bem é na questão de telecom e energia. Acho que são duas frentes em que o país tem avançado muito com investimentos, relativamente, por exemplo, a transportes, onde a gente ainda está muito para trás e a carência é muito mais forte em transportes. Então, imagino que no horizonte de tempo dos jogos, tanto da Copa quanto da Olimpíada, a gente conseguirá ter soluções importantes que vão ser provisionadas.